Eu acho que já teve um milhão de vezes que todo mundo enlouqueceu com a possibilidade do Twitter acabar e sempre foi uma ilusão, cara, nunca aconteceu. Eu nunca pensei que de verdade existiria a possibilidade de acabar mesmo, porque quando a gente pensa assim, Twitter, Facebook e Instagram são as maiores redes sociais do mundo. A gente imagina os donos fazendo, sabe, de tudo pra isso aí não acontecer. E por incrível que pareça, a caceta do Twitter tá bloqueada no Brasil, cara, não tem Twitter. Nos primeiros dias eu até conseguia entrar, sabe, tinha um pessoal postando algumas coisas lá, mas agora pra mim pelo menos tá completamente bloqueado mesmo. E se tu usar um VPN ali pra entrar, por exemplo, tu pode levar uma multa de 50 mil reais. Eu não vou entrar no mérito de tipo, ah, Alexandre de Moraes e Elon Musk, cara, qual que tá errado, sabe, eu tô cagando pra isso aí. Mas primeiramente eu pensei nas coisas negativas, sabe, do fim do Twitter, por exemplo, pessoas que tão trabalhando ali fazendo dinheiro com a rede social. Tem muitos artistas, desenhistas, não sei, sabe, influenciadores toiteiros que tão meio que agora sem trabalho. É muito louco pensar nisso porque parece bem impossível, sabe, quando algum leigo fala assim, ah, esse YouTube aí não é pra sempre, cara, vai acabar em algum momento. A gente pensa que sim, o YouTube é meio que pra sempre, sabe, porque eu posso criar outro canal ou ir pra outra rede social. Mas no caso do Twitter, realmente desapareceu, acabou, tu perdeu a tua fonte de renda, parabéns, vai morar lá embaixo da ponte. E qual outra rede social pode substituir o Twitter? Eu vi muita gente voltando lá pro Threads, né, gente, que é basicamente o X do Instagram. E tem a outra rede social que é o Blue Sky, que surgiu do nada. Eu acho engraçado que quando tu pesquisa o Blue Sky aparece o perfil do Lula e do Felipe Neto de cara, assim, no Google. Eu acho que muita gente não vai gostar dessa rede social aí. Mas vendo, um outro lado, e se eu falasse pra vocês que tem um lado, na verdade, muito positivo mesmo do Twitter ter sumido da face da terra? Um lado que os canais de fofoca e também de opinião não vão gostar muito, na verdade, porque os cancelamentos vão diminuir em o quê, cara? 99%? 90%? Todos os cancelamentos começam no Twitter e eu acho que isso aí é realmente uma regra da internet. Eu duvido tu falar aí um cancelamento que não começou no Twitter, sabe, eu acho realmente muito difícil, pelo menos agora não me lembro de nada. E o motivo é muito simples, o Twitter sempre foi uma rede social que impulsionou isso. O ódio e a discussão é com certeza o cargo chefe, assim, daquela rede social. Então, será que é o fim dos cancelamentos, já que os canceladores foram cancelados? Antes de continuar, vocês sabem que esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela JohnBet. Você sabe muito bem como o que cassino funciona, né, gente? Não é investimento e tu não vai ficar rico, tem que ser maior de idade também, porque tem risco de perder. E eu sempre me mostro ganhando, sabe, mas também perdendo, porque pode ser uma realidade. E esse aqui é o Crash, eu coloquei R$500, mas ele crashou logo de início, cara, muito azar. Funciona assim, o gráfico vai subindo e a gente tem que tirar antes dele crashar, então eu tentei de novo. Coloquei um casinho, cara, e começou a subir, a minha ideia era tirar acima do 2x ali pra lucrar, pelo menos, sabe, e realmente subiu e eu consegui. Convidando os teus amigos aqui pra dentro da JohnBet no primeiro depósito deles, usando o teu link de R$50, cara, tu já ganha R$20. Então, olha que legal, se tu tem amigos aí que joga, sabe, cara, já é legal pra ti. Depósito também tu pode fazer por Pix e qualquer coisa fala com o suporte que eles vão resolver, tá bom? E esse outro jogo aqui é o Double, tem muitos jogos aqui dentro, cara, esse aqui tem 3 cores e no branco multiplica por 14, é uma roleta. Imagina tacar 1k no branco, mano, claro que é uma loucura enorme. Eu coloquei no preto, então começou a girar e ali embaixo dá pra ver o histórico. E sim, realmente girou, cara, e eu consegui, caiu no preto. Usando meu código UTOPIA, vocês vão ganhar vários benefícios, mas não se esquece, é cassino, tá bom? Eu ganhei agora, cara, mas poderia ter perdido. Tem que ter responsabilidade, beleza, tamo junto. Acontece que a equação é muito simples, a rede social, sabe, o X, ele é feito pra divulgar tweets polêmicos, ele é feito pra gerar raiva e discussão mesmo, cara, tu pode achar que não, mas é verdade. Nenhuma outra rede social tem esse poder de cancelamento e por quê? Se tu posta algo no Facebook, obviamente nada vai acontecer porque aparece pros teus amigos e pras pessoas ali que te seguem. No Instagram, a mesma coisa, se tu posta um exposed, assim, super grande, se a tua conta não tem relevância. Se tu não é um choquei da vida ou um grande influenciador, sabe, pode ser que ninguém veja. O máximo que pode acontecer é colocarem nos stories ali, sabe, que vai sumir em 24 horas, mas o Twitter é bem diferente. Uma pessoa aleatória pode dar retweet em alguma coisa, por exemplo, em relação ao Felca ali, sabe que o Felca sempre levava muito hate. Pessoas falando que ele não é engraçado ou sei lá, forçado. Era só fazer um tweet ou um retweet, sabe, por estar usando o nome do Felca, ele já é mais divulgado. E de repente, uma pessoa que não concorda vai lá e dá mais um RT, sabe, não só isso. Por ser uma rede social que tu sempre fica atualizando o feed ali, o Twitter te mostra realmente coisas que tu quer ver. Coisas que ele vai te manter ali, sabe, assim como o YouTube. Só que se tu ficou bastante tempo dentro do tweet de uma pessoa que tá cancelando o Felca, se tu interagiu ali, até mesmo comentando, defendendo de repente, vai aparecer outros tweets, sabe, falando sobre a mesma coisa. E quando tu vê, cara, tem um monte de gente falando e o cancelamento tá feito. Todo mundo já viu que às vezes nem é verdade, sabe, é algo feito pra cancelar alguma desinformação. Alguma, na verdade, isso aqui é muito no Twitter, cara, uma opinião própria de uma pessoa que simplesmente vira um fato supremo. Eu acho que o maior exemplo que eu posso pensar de cancelamento sem sentido, cara, que não era pra ser um cancelamento, sabe, é uma coisa que aconteceu ali no mundinho do Twitter. Foi, obviamente, o do cartonizando, que foi a coisa mais idiota do mundo, porque o Twitter só começou a odiar o cara. Simplesmente porque eles estavam com um tempo ocioso, sabe, essa é a verdade. Se tivesse acontecendo qualquer coisa naquele momento, qualquer coisa polêmica mesmo, aquilo não iria ir pra frente, cara, mas é assim que funciona, sabe. Sempre tem que ter uma pessoa que é meio que alvo, assim, sabe. Os tuiteiros estavam sem fazer nada, então pegaram uma opinião bem bosta, né, de um youtuber aleatório, falando que não gostava de react ali, que não gostava de youtubers brasileiros, assim, do conteúdo. E, pô, quantas pessoas que não devem ter essa opinião aí, né, só que não mostram. Só que o Twitter e o seu algoritmo foram inchando isso aí, e começaram a pegar ele falando inglês, por exemplo, sendo cringe. Sei lá, o cartonizando não pode, mas o Rodrigo Góes pode, tá ligado. E deu no que deu, hoje em dia o cartonizando não produz mais conteúdo, não voltou ao normal, o cara simplesmente não conseguiu se recuperar porque ele já tinha muitos problemas dele. Enquanto todas as outras pessoas que cancelaram, provavelmente nem se lembram de nada, porque na verdade não é nada, sabe. É só um monte de tweets, um monte de RT, que quando a gente vê, parece grande coisa mesmo. Nossa, milhões de pessoas que me odeiam, mas não é exatamente assim. Às vezes as pessoas só passam ali, sabe, e são impulsionadas por esse algoritmo de ódio, o cara dá um like ali e continua escrolando. Tirando também os cancelamentos que são puramente inventados, vozes da minha cabeça, cara, o Twitter sempre deu muita voz pra maluco. Que lembra daqueles exposes falsos, sabe, que pegavam uma conversa do Discord, tipo do Digo, por exemplo. Finado o canal Digo, né, que Deus o tenha. Que montavam uma conversa e começava a viralizar. Esses dias, uma pessoa simplesmente viu que o Felca tava seguindo uma outra pessoa lá no Insta, sabe, e começou a acusar ele de pedo. Sem mais nem menos, só porque aparentemente a menina que ele tava seguindo ali era a menor de idade, sabe, cara. Eu nem sei direito. Isso em um mundo não maluco, não caótico, como essa rede social, só por te seguir uma pessoa. Não é assim que funciona, sabe. Tu não pode fazer uma acusação grave desse jeito de crime. Imagina, por exemplo, alguém fazendo um vídeo no YouTube, sabe, chamando o Felca de pedo. Só porque ele segue uma pessoa? Não, isso aí só existe no Twitter mesmo. E sim, tava viralizando, sabe, a ponto de chegar no Felca e ele vai acabar que vai processar a pessoa ali, aparentemente. Ele postou um finado tweet também, falando que não poderia ficar assim e tudo mais. Mas quer dizer, ele tava processando, né, como é que vai ficar os processos agora do Cellbit lá, por exemplo, sem o Twitter? Mas eu não tenho dúvidas mesmo que o Twitter em algum momento vai voltar, sabe. Eu não acho também que vai demorar anos e muito menos nem meses. É uma rede social que dá muito lucro, cara, porque agora tem anúncio, tem assinatura. Com certeza o Elon Musk não vai querer perder dinheiro, cara, ele adora. Ele vai resolver isso aí de algum jeito. Mas eu quero que vocês percebam nesse meio tempo aí que o número de cancelamentos sem o Twitter, o número de polêmicas eu tenho certeza que vai diminuir assim em 90%. É claro que tem outra rede social que o pessoal tá migrando, sabe, mas não é a mesma coisa. O que é claro, isso aí pode ser uma coisa tanto negativa quanto positiva, porque positiva no quesito que sim, alguns cancelamentos ou mentiras ali que as pessoas divulgavam. Isso aí por um curto período de tempo, né, não vai mais acontecer. Muitas pessoas que seriam canceladas, aconteceu um efeito borboleta enorme e agora não vão mais ser. Mas pelo outro lado, realmente tem coisas que realmente é complicado, né, gente. Tem exposed gigantescos e exposed mesmo, sabe, de expor. Que tem gente que expõe de verdade, que tem vítimas, e às vezes são vítimas de grandes influenciadores ou pessoas famosas, que realmente merece ser exposto. É meio que jornalismo é normal, né, cara. Mas, na minha opinião, quando é realmente tão grave e 100% real sem ser uma suposição ou treta de cancelamento, pô, vai pro jornalismo, sabe, as pessoas vão usar as outras redes sociais e vão conseguir mesmo o que elas querem. Eu quero saber se vocês estão tristes ou felizes com o fim do Twitter, ou se vocês tentam, assim, entrar no site ou aplicativo, sabe, de forma automática. E se lembram, tipo, Ah, tá banido, eu vou trabalhar, vou estudar aqui, vou tentar ser produtivo. Eu, pelo menos, tenho feito bastante isso, cara. Eu meio que sinto falta mesmo, odiando, sabe. E eu também sei que tem muita gente que trabalhava, que realmente sustentava a sua família, ou ganhava muito dinheiro, sabe, e que agora tá sem e deve estar numa ansiedade, cara, tremenda. Então, pô, eu espero que volte, sabe. Enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau!